Olá galera, seja bem-vindo ao canal Paquita e Magens Aéreas. É muita água, muita água. Depois das fortes chuvas, de sábado para domingo, aqui no município de Santa Luzia do Paruá, ficou assim as magens aí do rio Paruá, né? Para você que é inscrito no canal, um forte abraço a todos vocês. Vocês que não é inscrito no canal, está assistindo o nosso vídeo nesse exato momento. Se inscreva aí no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho aí para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E a gente vai prosseguindo por aqui, mostrando aí como é que se encontra aqui o Paruá, né? Depois dessas fortes chuvas, deste sábado para domingo, aqui no distrito Paruá. aí passando aí a BR-316, né? E dos dois lados, só água, né? Só água. E a gente acompanhando aqui, juntamente com você que é inscrito aqui no canal, Paquita e Magens Aéreas. Olha, aquele abraço especial para os inscritos aí no canal, que sempre manda aí sua mensagem, aí, né? Deixa aí nos comentários sua mensagem. E a gente agradece a todos vocês. É muita água mesmo. E uma coisa interessante é essa casa aí do Beira-Rio aqui do Paruá, que todo ano fica debaixo d'água e a casa é resistente, viu? Segura firme, em pé mesmo. E dessa vez, mais uma vez, debaixo d'água, né? E a gente chegando próximo aí, para você ver como é que se encontra aqui o Beira-Rio, né? Um local aí de festas aqui aos domingos, no verão, né? Que no inverno fica dessa forma aí. E você acompanhando aqui, diretamente, do canal Paquita e Magens Aéreas, especialmente para você, né? Deixa aí no comentário o que é que você está achando do vídeo. E a gente acompanhando aqui, neste domingão, né? Essa chuva aí, que deixou dessa forma aí, foi de sábado para domingo. A gente está aqui ao domingo, fazendo esse vídeo ao vivo, especialmente para você, sem cortes, aqui no canal, né? E as pessoas aí, acompanhando aí, vendo como é que se encontra aqui o Beira-Rio, Paruá, né? E aí, à frente, né? Uma canoa, as pessoas aí de canoa, né? Acompanhando aí, como é que se encontra a casa de festas aqui da Beira-Rio, aqui no Paruá. Vamos chegar próximo aí, desta canoa, né? Ver as pessoas aí, passeando de canoa, aonde era para estar passeando a pés, né? Vamos encostar mais aí, para ver essas pessoas aí, né? É, mas uma mulher, né? Uma mulher aí, que está remando aí, nessa canoa. Vamos encostar mais aí, para ver, né? É, já virou o drone. E a gente vai encostando mais um pouco aí. Vamos acompanhar um pouco aí, né? Esse é o canal Paquita e Mais Aéreas, mostrando sempre o que está acontecendo aqui no município de Santa Luzia do Paruá, e também nos municípios vizinhos, né? Nosso vídeo anterior, a gente esteve presente lá no município de Araguanã. É, menino. Está aí. A mulher é boa no remo, né? É boa no remo mesmo. Vamos lá, prosseguindo o nosso canal Paquita e Mais Aéreas. Diretamente aqui do Paruá, né? O Paruazão. Vamos deixar eles aí, né? Vamos prosseguir o vídeo aqui. E mostrar mais um pouco como é que ficou aí depois dessas fortes chuvas aqui do Beira-Rio, no Paruá, né? Vamos subir um pouco agora. É, muita água, muita água mesmo. Vamos subir um pouco e acompanhar pra onde você vê a água, menino. Pra onde você vê a água aqui no Beira-Rio, Paruá. E a gente vai ficando por aqui com mais um vídeo aqui no canal Paquita e Mais Aéreas. Um forte abraço a todos que acompanharam o nosso vídeo até esse presente momento, né? e a gente só mostrando aí como é que se encontra o Beira-Rio aqui no Paruá depois das fortes chuvas que aconteceram aí na madrugada de sábado para domingo. E a gente vai ficando por aqui, mas deixando aí o vídeo aí um pouco pra você. tchau, tchau e até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!